Bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus e a vitória sempre esteja na sua vida, nesse dia, nessa manhã, que as vitórias do Senhor, a glória de Deus te abençoe desde o alto da coroa da tua cabeça até a planta dos pés, recebe hoje de Deus uma vitória, uma bênção, muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso culto dominical, onde nós vamos louvar a Deus, vamos também ter o nosso momento devocional, onde vamos também interceder com você, interceder pelas tuas lutas, pela tua vida, pela sua família e hoje Deus entregou uma palavra no meu coração, daqui a pouco eu vou explicar pra você. Não há outro que eu queira mais, a quem tem um eu no céu, além de ti, não há outro não há outro que eu queira mais, não há outro que eu queira mais. Deus, revelando o meu coração, humilhe-se e se submeta ao plano de Deus, assim, fácil, é fácil, mas as pessoas complicam, Deus só quer que você se humilhe a Ele, aceite e se submeta aos propósitos, aos planos que Ele tem pra você, mas às vezes nós complicamos que Deus, nessa manhã, que Deus, nessa manhã, possa alcançar com o caldo do coração e revelar essa grandeza, meu amado. Já tem aqui o meu, o azeite da santa unção, o óleo da unção, pra você ungir, também, se você tiver na casa, o alto da tua cabeça, a planta dos teus pés e as palmas das tuas mãos. Nós vamos, já, entrar em oração. Aleluia! Muita gente fica falando, pastor, mostra o Moisés. Está aqui o Moisés, a pastora Mônica, me deu o Moisésinho, uns anos atrás, e esse Moisés, ele está comigo sempre. Ele já fez o trabalho dele, já guiou o povo de Israel pelo deserto, libertou das mãos, do farol, bonitinho, né, o Moisés, né? Eu estou ficando meio parecido com ele, estou com o cabelo grande, a barba grande também, branca, deixar o meu Moisésinho aqui descansando. Todo mundo fala do Moisés, mostra o Moisés, aí está o Moisés. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos ao momento da nossa oração, nós vamos falar com Deus agora, nós vamos pedir ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que me dê a sua ajuda, a sua força, a sua fortaleza. Se você tiver o óleo da santa unção, unge aí o alto da tua cabeça, as tuas mãos e depois você unge os teus pés. Nós vamos entrar em intercessão. Eu peço a você que se desligue aí, não escuta a oração, vendo televisão, conversando com pessoas, porque aí você não vai entrar na presença de Deus. Jesus diz que quando nós vamos falar com Deus, temos que entrar no secreto do nosso quarto, fechar a porta e entrarmos no secreto de Deus. E o nosso Deus, do secreto dEle, vai nos responder. Tem que haver uma reverência à oração. Por isso que muita gente ora, ora, não é atendida, ela está orando, está vendo. Não, oração é algo que tem que sair de dentro da nossa alma, do nosso espírito. E você nunca pode entrar na oração já pedindo as coisas. Primeiro você tem que se humilhar, o primeiro passo é você se humilhar diante de Deus, pedir o perdão de Jesus. E você depois começa a engrandecer e louvar a Deus de todo o seu coração. E aí, ao final da oração, você entrega os seus pedidos, os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades, as suas petições. Submete a Deus para que seja de acordo, porque também não adianta você pedir algo que não é da vontade de Deus, ele não vai atender. Por isso que muita gente ora, 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 insiste em algo que está até errado. Deus não vai ouvir. Você tem que se submeter à vontade de Deus. Então vamos fazer isso agora? Fecha os seus olhos. Se houver pessoas aí com você, dá a mão a essas pessoas, unja a cabeça, as mãos e os pés dela também com azeite e repete essa oração comigo. Diga, Deus querido, Deus amado, nós chegamos. Diga, eu chego diante da tua santa, excelsa, augusta, grandiosa e gloriosa presença. Deus, como pecador, eu venho pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim. Eu reconheço, ó Deus, todos os meus pecados, todos os meus erros. Eu só posso, ó Deus, assumir as minhas valhas pedindo, ó Deus, por meio do sangue precioso de Jesus, me perdoa. Deus, me lava-me, purifica-me, o meu corpo, o meu coração, a minha mente, purifica as minhas palavras, no sangue do cordeiro, purifica a minha alma e o meu espírito. Eu creio que o Senhor é o meu redentor. Então, te peço, redime a minha alma e a minha vida. Venha regenerar o meu ser, meu Pai. Agora, você levanta as mãos, solta a mão das pessoas e comece a glorificar a Deus. Levante as mãos para os céus e louve a Deus, louve a Jesus. Engrandeça o nome de Deus na tua vida. Engrandecido, glorificado, exaltado. Seja o teu nome, ó Deus, o Senhor é o meu rei, o meu salvador. A quem eu irei fora de ti, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna e de salvação. A quem eu irei, ó Deus, se só o Senhor pode me salvar, meu Pai. A quem eu irei? Deus querido, Deus amado. Recebe agora toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Não há outro Deus fora de ti. O Senhor é o princípio e final, o alfa e o ômega. O Senhor é o único que tem o final preparado, antes mesmo do começo. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha a nossa vida. Traçada, traçada das palmas das tuas mãos, o Senhor já tinha a nossa vida e o nosso final. Antes mesmo da nossa vida começar. Ó Deus, agora eu venho diante da tua presença. Humildemente pedindo em favor de todos que estão acompanhando, ó Deus, Deus, esta oração, este clamor nessa manhã. Que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas e toque, meu Deus, ao enfermo. Nós ministramos a cura, meu Deus. Seja qual for a doença, seja qual for o estágio dessa doença. Talvez os doutores estão vendo complicações, os remédios não estão trabalhando, tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, a operação que foi feita, o estente que foi colocado no coração. Mas eu creio, meu Deus, no Cristo que salva, no Cristo que cura, no Cristo que liberta. E aqui, ó Deus, diante da tua presença, que sejam curados todos no corpo, na alma e no espírito. Liberta, liberta, destrói, desfaz as sobras do mal. Nesse momento nós ministramos libertação. Que as correntes sejam destruídas, grilhões, as prisões, as cadeias sejam desfeitas. Meu irmão, recebe cura, recebe libertação, recebe a bênção de Deus. Que Deus abra as portas do emprego ao desempregado. Que o Senhor venha trazer solução desse problema na justiça. Que o Senhor venha trazer paz, união a essa casa, salvar esse casamento, esse filho que está perdido. Que o Senhor também abençoe a esse ministério, essa obra que tem sido feita através desse missionário, esse pastor evangelista, professor, maestra. Em nome de Jesus. Agora levanta as mãos e diga obrigado, Senhor. Toda oração você tem que terminar. Graças ao Deus, pelo teu poder, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu espírito aqui nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Humilhe-se e entregue-se ao plano de Deus. Essa é a palavra que nós vamos ler agora. Salmos 37, versículo 4. Mas antes da gente entrar na palavra, eu quero dizer, reafirmar o que acabei de falar na oração. Deus, Ele tem já o final antes mesmo de começar. Não adianta você ou eu insistirmos em querer mudar o plano de Deus. Por isso que muita gente é enganada. As pessoas vão para essas igrejas aí, desses ministérios de movimento de fé. Não, você vai conseguir. Deus vai fazer. Ou Deus faz ou Deus não faz. Toma aqui esse pano. Toma isso aqui. Dá o dinheiro. Não sei o que Deus vai fazer. Se você deu o dinheiro, a oferta, a campanha, Deus está obrigado a fazer. Tudo isso é mentira. Tudo isso é invenção. Tudo isso é doutrina de homens. Doutrina inspirada por demônios. Porque não é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos pedir e que Deus vai dar. Mas nós temos que submeter tudo ao crivo da vontade dEle. Ele nunca vai fazer nada que não seja de acordo com os seus planos. Porque antes de você abrir a boca para falar ou para pedir, o Evangelho diz que Deus já sabe o que nós vamos pedir. Porque o que você e eu vamos pedir, Deus já sabe porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E Ele já tem o final daquilo que nós vamos pedir. Então, Deus é o único ser que termina antes mesmo de começar. Olha que maravilha. Deus já termina. A própria... Olha, o Paulo diz, o Apocalipse também fala, que Jesus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha sido sacrificado. É, mas Ele morreu na cruz faz dois mil anos atrás. Mas lá atrás, no plano de Deus, Jesus já havia sido sacrificado. Então, Deus, Ele ofereceu o final antes mesmo de começar. Você vê que as revelações do Apocalipse, as revelações dos últimos dias que você vê em Mateus 24, em todo o livro do Apocalipse, já é Deus revelando como vai terminar antes mesmo de começar. Então, a vontade de Deus é absoluta. E é isso que nós vamos entender nessa manhã. A palavra de Deus diz, em Salmos 37, versículo 4, um dos versículos meus favoritos da Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele tudo o fará, diz o Salmos 37, versículo 5, Senhor, nós nos humilhamos e nos entregamos, nos submetemos ao plano de Deus. Às vezes, muitas pessoas estão sofrendo, meu Pai, porque elas estão querendo alcançar a graça, o favor, a misericórdia de Deus sem se entregar, sem aceitar os planos. Há pessoas, inclusive, que estão lutando contra Deus, contra a vontade de Deus, querendo viver uma vontade paralela, o eu-vangelho, ou seja, o evangelho do eu. E para piorar, meu Deus, a situação, essas igrejas falsas, esses falsos profetas, ficam alimentando falsas esperanças no coração da pessoa, ensinando a pessoa a desafiar Deus, a lutar contra a vontade de Deus. Que Deus repreenda esses demônios, essas doutrinas de demônios, e que o teu povo seja liberto nessa manhã. Amém. Salmo 37, 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Para alcançarmos a sua graça e o poder, devemos nos humilhar, reconhecendo os nossos pecados, e imediatamente devemos nos submeter à vontade absoluta do Senhor. Assim, vivemos uma vida alinhada ao plano do Senhor, e dentro do propósito que ele tem para nós. Repita comigo, humilhar-se e submeter-se. Diga comigo outra vez, humilhar-se e submeter-se. Deus é o único Deus revelado na Bíblia. Deus é o único Deus que muitos querem ignorar, distorcer e alterar. Transformando Deus num gênero da lâmpada que satisfaz os desejos à revelia. É isso que essas igrejas estão fazendo. Você vem aqui, faz uma campanha, faz um propósito, faz uma corrente, faz um voto, e você vai mudar a vontade de Deus, e você vai fazer Deus conceder o que você quer. Você veja aqui que o Salmo 37 fala que Deus só vai fazer se você entregar o teu caminho a Ele e confiar nele. Isso significa se humilhar e se submeter. Humilhar-se e submeter-se. É isso que Deus quer. Porque Deus do gênero da lâmpada que faz tudo o que a pessoa quer é um Deus sem personalidade, que não se mira, mas gosta de mimar os seus fiéis com tudo o que eles desejam em suas vidas passageiras. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o verdadeiro Deus. Esse não é Jesus. Devemos acordar todos os dias eu quero ensinar a você uma coisa que eu aprendi a fazer não desde o começo da minha vida, eu aprendi a fazer há uns anos atrás, depois que Deus me revelou muitas coisas, inclusive agora, nesse exato momento da minha vida, eu estou vivendo um momento de reclusão. Eu estou recluso com Deus. Como assim, pastor? Não, é me afastando das mídias sociais, tem aí a oração que a gente coloca, estamos fazendo um estudo do livro do profeta Isaías diariamente, nos cinco minutos, devocional, diário com Deus. Eu convido você para assistir aqui no nosso canal, todo dia, um devocional de estudo bíblico, oração. E só, eu não estou procurando conversar com o WhatsApp, então, com pessoas que estão envolvidas com esses ministérios, porque a gente quer ajudar as pessoas a sair da prisão, mas a pessoa está acomodada, não quer sair dessa vida errada. Eu conheço muitos pastores, inclusive, que estão nessas igrejas aí, que eu não vou nem mencionar o nome, igreja de campanha, que só fala de dinheiro, são pessoas boas, mas estão errados, por quê? Por que pastor? Inclusive, uma pessoa perguntou, pastor, por que os pastores bons estão aí nesse ministério? Por que estão acomodados? Porque eles vivem assalariados, é o pastor assalariado que a Bíblia fala, ele não está ali para salvar a alma, para fazer a obra de Deus, ele está ali por dinheiro, infelizmente, se torna mercenário, porque um homem que é de Deus, ele sai dessas Babilônias, ele sai, passa o deserto dele, e ele vai servir a Deus, como eu conheço muitos que fizeram isso, eu também fiz, estou aqui, sobrevivi, Deus me ajudou, até aqui me ajudou o Senhor, então, é inútil você ficar insistindo em querer ajudar a pessoa, quando ela não quer sair daquela prostração, então, eu estou no momento de reclusão, até com a família, buscando não ficar falando muito, porque você fala, se estressa, você está me entendendo do que eu estou falando, você se aborrece muito, porque tudo que você fala, as pessoas querem atacar, querem discordar, querem discutir, querem apontar o dedo, então, eu me entrei num momento de reclusão, estou calado na minha, e você sabe que eu estou vivendo um momento muito bom com Deus, porque Deus está me revelando coisas assim, tremendas, Deus está falando no meu coração, maravilhosamente, entendeu, ao invés de ficar escutando uma foquinha de WhatsApp, postou a foto, olha aqui, não sei o que, olha, não sei o que, não, o filhão está falando com você, não quero saber, eu estou escutando a música evangélica, meu trabalho, posso ouvir música, amanhã todo estou escutando música, palavras, entendeu, isso faz a gente crescer, e diariamente eu estou fazendo uma oração, quando nós começamos a orar no dia, nós falamos, oh Deus, Pai, Todo-Poderoso, oh meu Pai, abençoe meu dia, me guarda, me livra, Senhor, olha aqui, entrega a vida de fulano que está doente, abençoe meu filho, guarda, quer dizer, há uma oração só para pedir, só pedindo coisas, será que essas orações estão sendo atendidas? A gente, a Bíblia fala que nós oramos, pedimos, e não recebemos porque não sabemos porque não sabemos pedir, diz o apóstolo, então eu aprendi há um tempo atrás que Deus já sabe o que eu quero, eu já orei, entreguei na mão dele, então eu estou acordando de manhã, procura fazer isso, e eu falo, bom dia Jesus, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça, só isso, mas e meus problemas, e meus pedidos, e quem está doente, e quem está enfermo, Deus é cego, ou Deus é surdo, ou Deus está ocupado, que não está prestando atenção na gente, os olhos de Deus estão sobre nós, Ele sabe o que nós necessitamos, quando você se rende à vontade de Deus, Ele vai conceder o que deseja do seu coração, aqui mesmo, nesse Salmo 37, no versículo 5, Ele fala sobre isso, e agrada ao Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja do teu coração, às vezes a pessoa já acorda pedindo um montão de coisa, tudo o que ela quer fazer, tudo o que ela quer receber, isso é revelador, de repente a sua oração não está sendo atendida porque ela está sendo feita de uma forma errada, mas eu aprendi na igreja, mas a igreja está ensinando errado também, agrada a Deus, entrega o teu dia à vontade de Deus, humilhar-se e submeter-se, e inclusive falando sobre isso, eu quero que você tome muito cuidado para não entregar e guardar as doutrinas dos demônios na sua vida, que são doutrinas inventadas pelos homens, a única doutrina verdadeira é a doutrina de Deus, que não segue o padrão do mundo, em 1 Timóteo 4.1 o apóstolo Paulo fala, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, olha só, nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, você veja, meu amado, minha amada, que isso está acontecendo, as pessoas estão abandonando a fé, ou seja, a doutrina da Bíblia, a doutrina de Jesus, para seguir espíritos enganadores, doutrinas de homens, e essas doutrinas de homens inventadas, elas são doutrinas de demônio, porque são os demônios que estão instruindo aquele homem a criar aquela doutrina falsa, repita comigo, humilhar-se e submeter-se, humilhar-se, submeter-se, humilhar-se, submeter-se, as pessoas em vezes também passam a vida inteira lutando contra os planos de Deus, tentando impor os seus desejos à vontade de Deus, mas a vontade de Deus ela é absoluta, meu irmão, pessoas assim acabam vivendo todo o tempo da sua vida deixando de se submeter aos planos de Deus, adoram mais a criatura que ao Criador, querem as bênçãos antes de se entregarem ao abençoador, se você quer a bênção de Deus, primeiro você tem que se entregar e se submeter a Ele, porque Ele é o abençoador, em 1 João, capítulo 2, versículo 3, fala sobre a doutrina de Deus que devemos guardar, que é guardar a palavra de Deus, 1 João 2, 3 diz, nisto sabemos que o que conhecemos se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade, está vendo aí que entra a doutrina dos homens, que não ensina a pessoa a guardar a palavra, ensina a pessoa a seguir os rudimentos da igreja, da religião, do pastor, do inventor de igreja lá, mas qualquer que guardar a palavra de Deus, o amor de Deus está nele verdadeiramente sendo aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele, porque aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou, como Cristo andou, ele criou a religião, ele andou fundando doutrina, não, ele veio cumprir a vontade de Deus, ele se humilhou, Paulo diz que mesmo sendo Deus, ele se despojou de ser Deus, assumindo forma de homem, de servo obediente até a morte, morte de cruz, aleluia, humilhar-se e submeter-se, você precisa ter esse discernimento, meu irmão, discernimento é a capacidade que Deus dá através do Espírito Santo da gente dizer isso é certo, isso está errado, mesmo que seja pastor que falou, mesmo que seja teólogo, você diz não é isso que está escrito na Bíblia, isso está errado, você tem discernimento, provérbios 8, versículo 8 diz, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa, para os que tem discernimento, são todas claras e retas para os que tem conhecimento, está faltando a você isso, discernimento espiritual, conhecimento verdadeiro de Deus, também Jó diz, em Jó capítulo 34, versículo 4, ele diz, tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom, olha, marca esse versículo na sua Bíblia, vamos tratar de discernir juntos o que é certo e aprender o que é bom, humilhar-se e submeter-se a Deus, humilhar-se e submeter-se a Deus, aí eu falo aqui, depois você pode acompanhar aí na minha palavra, que muitos que estão aí ensinando essas doutrinas de demônios, eles não têm conhecimento de Deus, são homens que vão, provavelmente hoje na internet, você vê aí todo tipo de ensinamento, aí a pessoa vai lá, copia de um e bota no caderno, copia de outro e bota no caderno, copia de outro e bota no caderno, aí faz uma mistureba, uma vitamina de tudo que ela aprendeu aqui e ali e revela as pessoas dizendo que é de Deus e as pessoas recebem aquela vitamina estragada e passam mal, ficam mal espiritualmente, porque para a pessoa ensinar, primeiro ela tem que aprender, a palavra de Deus ela fala isso em 1º de Timóteo capítulo 3 versículo 1 ao 16 principalmente 16 que diz que aquele que não foi capaz de ser humilde para aprender não é qualificado ou apto para ensinar, é o que acontece, olha aí esses inventores aí de igrejas, de religiões, então onde eles saíram? E saíram de uma outra igreja onde eles não aceitaram, não quiseram aprender, não quiseram aceitar, e supostamente abriram outra igreja para ensinar a verdade e estão fazendo tudo errado, mas se não aprenderam, como vão poder ensinar? esse versículo é forte de 1º de Timóteo 3,16 aqueles que não foi capaz de ser humilde para aprender não é qualificado, não é apto para ensinar, muita gente está falando aí da boca para fora, de aprender na internet, não está apto para ensinar, agora para terminar eu digo o futuro pertence a Deus e os seus planos são maiores e melhores que os nossos então por que confiamos tão pouco no Senhor para confiar em Deus é necessário mais que palavras é necessário atitude atitude de humilhação de aceitar a Cristo que é um ato de confiança e de dependência nele sabe meu irmão que Jesus quer transformar nossa vida basta confiar verdadeiramente nele humilhar-se submeter-se humilhar-se submeter-se você recebe essa palavra diga eu recibo feche os seus olhos Senhor meu Deus meu Rei Deus bom e fiel chegamos diante da sua presença santa e poderosa com humilhação de espírito espírito contrito e reconhecendo que os teus planos são maiores e melhores e melhores que o nosso que a tua vontade é perfeita para nós Senhor queremos nos humilhar e nos entregar nós nos entregamos aos teus propósitos os teus planos e deixamos o Senhor assumir o controle total da nossa vida que seja repreendido toda a exaltação do eu todo ego todo orgulho que seja repreendido qualquer interferência de doutrinas de homens ou de demônios na nossa vida que são pessoas enviadas pelo satanás para nos desviar do teu querer da tua vontade em nome de Jesus eu repreendo a doutrina dos demônios e entrego a tua a tua igreja o teu povo debaixo do teu conselho meu irmão antes de terminar quero dizer que semana que vem eu vou continuar falando nesse assunto hoje falamos sobre humilhar-se e submeter-se a Deus busca se humilhar busca se submeter a Deus busca fazer aquela oração que eu ensinei levanta de manhã cedo e fala bom dia meu Senhor Jesus o que o Senhor quer que eu faça hoje você já pediu você já orou você já aclamou Ele sabe que você precisa se submeter a Ele Ele vai mostrar a vontade de Deus você vai fazer e quando você estiver fazendo a vontade de Deus tudo que você pediu Ele vai dando milagre cura libertação agora um conselho que eu dou a você semana que vem vou falar sobre uma completa redenção que significa render-se completamente a Deus mas antes de terminar quero pedir a você que espalhe essa mensagem faça sharing manda para outras pessoas e quero deixar um conselho não lute contra a vontade de Deus essa é uma batalha que você nunca vai poder vencer fica lutando eu não aceito Deus tem que fazer o que eu quero você não vai vencer você vai se estressar você vai se cansar o tempo vai passar tua vida vai ser de sofrimento e você não vai vencer batalha contra Deus você tem que você tem que lutar contra o teu ego você tem que lutar contra o ataque dos demônios você tem que lutar contra o pecado que bate na tua porta querendo te dominar você tem que lutar para sair e se afastar dessas doutrinas de homem dessas falsas religiões mas não luta contra Deus não porque essa batalha você nunca poderá vencer com Deus só existe uma coisa aceitar e render-se aos propósitos e os planos dele aí sim eu posso te garantir que ele vai fazer de você uma pessoa feliz abençoada com luta sim momento de luta sempre vai existir mas você vai sempre ter certeza de que Deus está cuidando de você que você está vivendo dentro do plano dele e como eu falei no começo Deus ele tem o final antes mesmo de começar ele já tem o final para a minha vida para a sua vida para esses problemas todos ele já tem tudo resolvido não pense que Deus está desorganizado as pessoas falam com Deus como se Deus tivesse perdido sem saber o que fazer Deus sabe olha o que ele fez olha o que ele criou o universo as estrelas o mar os oceano ele é organizado ele já tem tudo preparado a gente tem que viver o salmo 37 versículo 4 e 5 entregar o caminho ao Senhor confiar nele tudo ele fará agradar o Senhor de todo o nosso coração e ele vai conceder a vitória os pedidos que for de acordo com a vontade dele no nosso coração graça e paz fica na vitória com Deus assiste aqui os 5 minutos do emocional com Deus todos os dias estamos estudando o livro de Isaia fica na paz na vitória benção passa essa palavra para um montão de gente um abraço amém